Vamos lá, Parnaíba! Para Prefeito 55, Samarone! Começa agora o programa eleitoral da coligação Coragem para Mudar! Prefeito 55, Samarone! Parnaíba que é o ano! A Parnaíba quer uma renovação na política. Se continuarmos com a política velha, como a Leónara falou, nós não teremos mudança nenhuma. Vamos ficar no desvisto! Amigos e amigas de Parnaíba, estamos no bairro Sabiazal, onde será o bairro piloto, onde iniciaremos primeiramente o nosso maior projeto de regularização fundiária. Mas nós faremos esse programa e começaremos pelo bairro Sabiazal, onde esse bairro realmente dará orgulho para as pessoas que moram aqui e que sempre foram esquecidos pelas gestões anteriores. Atenção para o toque do vinte e dois. 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 Vinte e dois. Parnaíba é vinte e dois. Começa agora o programa da coligação Avança Parnaíba com respeito e trabalho. Doutor Hélio Prefeito, vice Tererê vinte e dois. Pelo que eu conheço o doutor Hélio, esse tempo todo trabalhando com ele, trabalhando diretamente com ele, sendo cobrada das coisas com ele, ele vai ser um excelente prefeito, vai ser uma grande Parnaíba realmente e a melhor oportunidade que nós temos é uma grande administração com o doutor Hélio sendo prefeito da cidade de Parnaíba. E eu tenho muito orgulho de ter começado a trabalhar com ele. Fomos cunhados, hoje somos amigos, continuamos sócios, temos famílias unidas e trabalhamos a quatro mãos desde o começo. Tenho muito respeito por ele, me torpeço de ser amigo dele. O vejo como a pessoa mais competente e mais correta para administrar essa cidade. Parnaíba precisa crescer, precisa ter plano, precisa ter ideologia dentro desse segmento, principalmente no que a gente faz. Já que a gente hoje é um polo de saúde regional. E acima de profissional, ele é uma pessoa humana, né? Que ele vê as pessoas, né? Vê o que a pessoa está necessitando, né? Porque esse é o dilema dele, o doutor Hélio vê sempre o melhor do povo, o melhor da população quando precisa. Então a gente tem que fazer sempre o melhor para ele, para a população, a orientação dele. Então trabalhar com o doutor Hélio é muita cobrança, ele cobra muito. E um certo ponto é um ponto muito positivo, porque é onde vem o resultado positivo de todas as ações executadas. A experiência que o Hélio tem de empreendedor é uma coisa que Parnaíba nunca teve no sentido político. Parnaíba nunca teve uma pessoa para administrar a cidade com esse perfil. Um perfil que demanda transparência, demanda organização e demanda, acima de tudo, olhar para frente, grandeza. É isso que a gente procura, é isso que Parnaíba está precisando. O parnaibano tem que visar a saúde, a educação e colocar pessoas de bem, que sim, de bem, de humanidade, de pessoas que a gente precisa, que o pobre necessita, que é o que a gente precisa. A gente precisa é disso, pessoas humanas, pessoas que olham para o pobre, para a saúde, educação, entre outros em si. Então, o doutor Hélio, para mim, é tudo isso e muito mais. Se precisar, você pode ir, porque ele está lá para lhe ajudar. Ele não quer saber se você é rico, se você é pobre, se você é isso, se você é aquilo. Não, ele quer é ajudar as pessoas. Tome, tome 22, tome, tome 22, tome, tome 22, tome, tome 22. O que nós queremos é que a verdade vença a mentira no dia 15 e 90. O que nós queremos é que o trabalho vença o descompromisso e o apredito no dia 15 e 90. O que nós queremos é que o povo seja vitorioso e a vitória é o 22 no dia 15 de novembro. Começa agora o programa Parnaíba na mão certa. Monsanta investiu em mobilidade urbana e recuperou ruas que antes estavam esburacadas. Construiu novos calçamentos e trouxe quilômetros de asfalto para Parnaíba. As vias da cidade receberam sinalização adequada. Melhor para os condutores e profissionais que se deslocam por nossas ruas e avenidas no dia a dia. Os mototaxistas, por exemplo, receberam atenção especial por parte da Prefeitura. Depois de anos atuando de forma não oficial, a categoria foi regularizada como manda a legislação. A Prefeitura concedeu quase 400 alvarás aos mototaxistas. As motos, capacetes e coletes foram padronizados e numerados. Tudo isso gerou mais organização e segurança para profissionais e passageiros. Através da Escola Parnaibana de Administração Pública, foram ofertados cursos de capacitação, sobretudo voltados à legislação de trânsito e direção defensiva. Com mototaxistas mais preparados, o reflexo é a diminuição de acidentes. É mais segurança para quem utiliza o serviço. Todos nós ficamos muito felizes, meus companheiros. Hoje nós somos reconhecidos por um comércio como uma profissão essencial. Atualmente, Parnaíba conta com 139 taxistas. A classe também recebe capacitação por parte da gestão municipal. A fiscalização garante aos passageiros a segurança do uso do taxímetro. E durante a pandemia do coronavírus, trouxe orientações sobre as medidas de higiene e prevenção. Com tudo isso, mais gente passou a andar de táxi e os taxistas só têm a comemorar. Tem muito universitário morando aqui. Com isso tudo dá melhoria para a cidade, né? Cidade mais bonita, mais turista. Então, melhorou tudo. Para mim, está uma maravilha. A Prefeitura também fiscaliza o transporte coletivo para garantir o acesso aos 15 mil paraibanos que utilizam o serviço regularmente. Na gestão de Mão Santa, a frota em circulação na cidade chegou a 21 ônibus e 23 micro-ônibus, melhorando as condições para os passageiros. Hoje, mais pessoas utilizam os coletivos de Paraíba com o direito à gratuidade, entre idosos, pessoas com deficiência e militares fartados. São quase 5 mil pessoas assistidas pelo benefício. Mão Santa também determinou que a cooperativa aumentasse a área atendida no município. E hoje o transporte chega a 39 bairros. Foi o período que mais a gente avançou foi nessa gestão. Nós redirecionamos carro para bairros que não tinham carro. Então, foram muitos avanços com o apoio do poder público. A gente acredita que nós vamos melhorar muito mais ainda. Você já viu que muito foi feito para melhorar o trânsito e dar mais segurança para quem circula em Parnaíba. Mas, se o assunto é segurança, não podemos esquecer da Guarda Municipal, que há mais de 20 anos presta relevantes serviços à nossa cidade. O papel da Guarda Municipal de Parnaíba vai além do simples cumprimento do Código de Trânsito Brasileiro. Sabemos que é necessário proteger os cidadãos. Sabendo disso, Mão Santa determinou um amplo investimento, que resultou na aquisição de seis novas motocicletas e dois novos carros. O efetivo atualmente conta com 45 guardas, homens e mulheres, que dia e noite estão nas ruas para atender a população. Ah, é importante lembrar que a gestão municipal chamou todos os aprovados em concurso que aguardavam em lista de espera. A Guarda Municipal também promove educação para o trânsito, realizando palestras e eventos em escolas e empresas. Em cumprimento à legislação federal, a Guarda Municipal de Parnaíba passará a dispor de armamento. Os guardas estão recebendo treinamento individual e passando por testes de aptidão, para depois iniciar o patrulhamento armado. É mais segurança para toda a população parnaibana. Em todos os lados vemos a mão do trabalho, da melhoria e dos investimentos. Mão Santa fez! E vai fazer muito mais por nossa Parnaíba! Mão Santa não para! E aqui, do jeito que saltou de Alta Boa, ao Alto Santa Maria, para a Naíba saltar! Ela não vai navegar, ela vai voar! Oh, 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 oh! Acelerando a mil! Oh, 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 oh! É Mão Santa! Oh, 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 oh! O preferido do Brasil! 25! Mão Santa! Mão Santa!